Então, a Growth veio realmente pra mudar muita coisa na minha vida. E hoje, só tenho a agradecer, realmente. Que da hora. E voltando um pouquinho. Como foi competir contra o seu coach? É foda, gente. Eu recebo muito comentário de muita gente até falando assim. Ah, você não acha duvidoso ele preparando você pro mesmo campeonato que você vai subir junto com ele? Que ele vai subir também. Ele não vai tentar prejudicar você de alguma forma. Aí eu fui pensando, cara, isso aí, o pensamento, esse pensamento é você faria isso. E aí você tá querendo atribuir a uma pessoa. Porque eu lembro que duas semanas antes ele falava, ó, quero atualização todos os dias. A gente precisa, eu preciso mudar, tentar alterar a dieta. Tipo assim, se precisar alterar a dieta, eu vou alterar. Ah, eu preciso ver seu físico todos os dias de jejum. E todos os dias era isso. Uma semana antes era duas vezes no dia e tal. E assim, ele em preparação. Eu ficava, caramba, eu não queria incomodar muitas vezes. E ele chegava pra mim e falava, eu preciso da atualização. Pra gente fazer as alterações que precisa. Cuidando até o fim, então. Até o fim. Tanto que assim, muito treinador, o que acontece? Ele manda, na última semana, ele manda ali a finalização. Pronto. Pronta. Isso não existe. Se vira aí, pra fazer isso até o final. Embaçar. É. E aí foi isso que foi acontecendo. E eu lembro que o Hood Boy, eu tava fazendo o último, seria o meu último treino. Na verdade, foi o último treino, foi sábado. Geralmente, faz o último treino dois dias antes, né? É. E eu fiz... Um dia antes. Sábado, o campeonato foi sábado. Foi domingo. Não, foi. O seu foi domingo cedo. É, então foi... O último treino foi no sábado. Aham. Meu. Nesse dia, eu fiz uma hora e meia de cardio em jejum. Caraca! É, fiz... Tomei um whey isolado. Voltei, treinei duas horas full body. Nossa! E zero cargo? Zero cargo. Depois do treino full body, fiz uma hora de cardio. Mano! Foram duas horas e meia de cardio, mais duas horas. Se eu faço isso, eu sumo, velho. Um dia antes do campeonato. E o Woodboy chegou pra mim, a gente foi gravar, né? E ele falou, isso fora das câmeras. Ele chegou e falou assim, você já tá denso, tá grande, já tá carabando, né? Eu falei, não. Já tá carabando? Não tô não, meu querido. Aí eu falei, não. Zero cargo, acabei de fazer treino full body, uma hora e meia de cardio de jejum, mais uma hora depois do treino. Por quê? O padrão é nesse momento com a condição, o cara já tá carabando. Olha, mas não é padrão. Aí que tá. A musculação é muito louca por causa disso. Exatamente. Não é padrão. Cada um é um. Cada um responde de um jeito. Exato. Cada dia você tá de uma forma. Exato. E é aí onde cai toda aquela narrativa das pessoas. Ah, será que ele não quer prejudicar você? Porque o próprio Woodboy chegou pra mim e falou assim, você não pode carabar, então. Amanhã é o campeonato. Você tá muito denso, você tem que subir assim. É. Olha lá. E assim, não se comunicaram em nenhum momento o Diogo e o Woodboy, eu não falei nada que o Diogo tinha falado, o Diogo fez exatamente a mesma coisa, não carabou. Quando eu mostrei o físico, quando eu fiz o vídeo, foto, ele falou assim, ah, a gente não vai carabar. Amanhã me manda a atualização de novo em jejum, assim que acordar, e ao longo do tempo a gente vai ver se introduz, se não e tal, e foi assim. O único ruim é o psicológico, né? É, o psicológico. Porque você acha que você precisa, né? Ela, a Mili sabe aí, como eu fiquei. No dia do campeonato eu fiz mais uma hora e meia de carro de jejum, no dia do campeonato. Nossa! Caraca! E aí o que aconteceu? Eu tava sem energia total. Mano, eu nunca vi isso, velho. Sem energia. A finalização é extraordinária, velho. Sim. Total sem energia, eu comia e voltava a dormir, comia e voltava a dormir. Tanto que no mercado, ela que foi nesse dia pra comprar a tilápia que tinha acabado, e aí ela foi no mercado e, tipo assim, era isso, era dormir e comer, dormir e comer. Sim. E aí quando foi mais ou menos umas 5, 6 horas, ele mandei mais atualização pra ele, ele falou assim, como você tá sentindo? Eu falei, acabado. É. Não tem energia pra nada. É foda. Aí, mandei atualização, ele falou, ó, seu físico tá muito bom. A gente vai botar um carbo aí só pra você ter uma energia pro palco. Foi o que a gente fez. E aí, duas horas antes do palco, a gente, eu comi o carbo, 200 gramas de arroz. E nem é muito. É, nem é muito. Fui, aqueci. E vamos embora. E como é que foi essa competição pra você? Assim, foi acima das minhas expectativas, porque eu fiquei atrás apenas do Kaique, que já vinha de um top 6 do Olimpia. É. E o Diogo, que é o que mais subiu na Olimpia. Inclusive, tá classificado mais uma vez pro Olimpia agora. Exato. Então, assim, eu superou as minhas expectativas, realmente. Quando a gente saiu pro campeonato, eu falei, caramba, eu tô muito pequeno e tal. Porque eu tenho essa neurose. Hoje, muitas vezes eu olho pra ela e falo, caramba, eu tô pequeno, né? Tá louco. Aí, pô, será que vai dar e tal? Ela saiu me motivando. Claro, tá bem, não sei o que. Eu tava muito, extremamente seco e tal. E assim, foi dito certo. Não faltou volume ali no palco pra mim. Tava bem condicionado. Animal. É, foi... Pelo que tá ali no top 3 desses monstros aí, eu... Mano, é difícil, hein? Sim, demais. Eu estaria muito, 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 muito feliz nesse lugar, velho. Tá doido. Então. E aí, é... O meu último... Depois desse campeonato, o meu último campeonato foi agora. Ah, é? Foi agora junto com o Felipe. Isso. E assim, uma curiosidade é, foram oito meses, de novembro pra agora, e foram quase oito quilos seco no palco a mais. Muito foda, hein? Eu subi com 92 em novembro, e subi com 99 pra 100 em... e agora em junho. Nossa. Oito meses e, tipo, nem... assim, a gente fez um off, mas não foi um off... Sujo. É. Controlado. É, só que uma coisa é, eu consegui ter a constância. Eu não tinha. É, é verdade. Foi o único campeonato que eu realmente, depois do campeonato, eu consegui seguir 100% tudo, off, contas, não parei, nem nada. E você voltou lá pro interior da Bahia, ou não? Não. Dali, eu já vim pra São Paulo. Ah, você veio pra cá, então, agora? Isso, eu vim morar, tô morando aqui em São Paulo. Ó, que dano. Rio de Janeiro.